Alô? Alô, pânico? Não. Não. É do... É do... Programa de... José Luiz da Tena! É, eu queria falar que o carioca é o delegado aí. Tá, tá bom. Ele prendeu o pau no cu. Isso, isso, isso. Tá bom. Tá bom. Alô? Tá, vai te catar. Vai, se você... Vai pro... Vai, ô vagabundo! Cala a boca a bola! Pidaço de estrume! Vai ver sua mãe dando lá na zona! Vai, puta que pariu! Vai tomar no seu rabo, seu cachorro! Seu filho da puta! Vem pegar no meu caralho! Vai, seu... Seu merda! Seu filha... Você tá ouvindo? Eu tô ouvindo, por quê? Então enfia o meu pau no seu cu, seu filha de uma puta! E a mãe vai bem, né? A mãe vai bem! Tá comendo o cu do seu pai, aquele corno! A mãe tá lá... Manda o teu pai tirar o dedo do cu! Cala a boca! Filha da puta! Vai tomar no seu... Seu filha... Vai pegar tua mãe que tá com escorrimento na buceta, aquela vaca... do caralho! Vai lá cuidar da sua mãe que a buceta dela tá caindo no chão de tão podre! Tá caindo os tempelhos! Vai tomar no cu, filha da puta! Vai tomar no seu cu! Delegado! Fie uma melancia no cu do teu pai, aquele corno! Filha da puta! 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 Obrigado.